Não vamos baixar a cabeça Vamos fazer o nosso protesto A rua é pública, é nossa A rua é pública, a rua é nossa Nós vamos continuar na rua aqui Não estamos fazendo nada de errado Nada de errado Vamos continuar na rua Vamos fazer o nosso protesto na rua Vamos nos manter aqui na rua sim Não vamos sair daqui não Se o prefeito não toma providência do que ele tem que fazer Não é problema seu, é problema dele Deixe ele resolver Se você meter no lugar que não é seu Vá procurar e tirar bandido A gente não é bandido, somos trabalhadores Não vamos sair daqui não Vamos continuar aqui, vamos fazer o nosso protesto Não vamos aceitar isso agora Não vamos aceitar Não vamos aceitar, não vamos aceitar Não vamos aceitar, não vamos aceitar Não vamos aceitar, não vamos aceitar Não vamos aceitar E não é você que vai chegar aqui De botagem de bavora não Não vamos aceitar, não vamos em ponto Pessoal, olha só Somos todos servidores A Polícia Militar da Bahia é servidor da segurança Como tem também a Guarda Municipal Que é servidor da segurança Entendeu? Os servidores públicos municipais Apoiam a PEC 300 da Polícia Militar Entendeu? Os policiais militares têm o PlanServe Só que nós servidores não temos nada Então, eu sei Nós sabemos que isso é um caso isolado Um policial militar Que é contra o movimento de outro servidor Sabemos Sabemos que é um fato isolado E é por isso que nós não vamos aceitar Pressão por parte De um fato isolado Que é um servidor da segurança Que está indo de encontro A outros servidores da saúde Educação e segurança Portanto, Amaral A gente parabeniza você Que acompanhou a nossa manifestação Ordeira e Pacífica Para repudir a atitude como essa De um servidor da segurança Que vem aqui Para acabar com o movimento Ordeira e Pacífico Vamos dar uma salva de palma A esses servidores que aqui estão Polícia! Polícia para quem precisa de polícia Polícia para quem precisa de polícia Quem está chamando o servidor de Bundamore É que é Bundamore Que nós não Nós somos servidores E merecemos respeito Porque um policial que fala isso É porque não se respeita Está querendo incitar a massa Quem faz isso É porque não se respeita